Mais da metade dos municípios precisa aderir ou renovar a participação no programa BPC na escola, que garante acesso à educação de crianças e jovens com deficiência e que recebem o benefício de prestação continuada da assistência social. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Atualmente, mais de 2 mil municípios já participam do programa e a meta do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é chegar a todos os municípios. Sobre isso, eu converso agora com Elíria Yoshida. Ela é coordenadora geral de acompanhamento dos beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, como que as prefeituras devem proceder para aderir ao programa? São os prefeitos que fazem adesão ao programa BPC na escola. Eles firmam um termo de adesão que está disponibilizado num aplicativo da internet que é aplicações, sem til e sem cedilha, ponto mds, ponto gov, ponto br, barra BPC na escola. A partir da adesão, quais são os compromissos que o município assume e o que ele recebe de recursos para o programa? Após a adesão, o prefeito, o município, assume o compromisso de inserir na escola os beneficiários do BPC com deficiência na faixa etária de 0 a 18 anos. Assume também o compromisso de aplicar uma pesquisa que identifica quais são as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência desse público na escola. Desta forma, com a aplicação desse questionário, dessa pesquisa, o MDS repassa aos municípios recursos financeiros e também fornece o apoio técnico para execução dessas atividades. O recurso repassado pelo MDS é de R$ 40,00 por questionário aplicado e inserido no aplicativo. Obrigada, coordenadora, pela entrevista. Mais informações sobre o programa podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.